Olá, olá, tudo bem? Este é o canal Cultura em Mairinque Região. A toda gente seja muito bem-vinda. Hoje eu trago uma informação que é uma forma de celebrar, celebrar a presença do Sr. Tony. O Sr. Tony que faz o reflorestamento de uma praça já faz muitos anos, né? Vários anos, no bairro Secap em Mairinque. E esse bairro, na documentação, tem o registro de Jardim Cruzeiro Gleba B. E o Sr. Tony é essa figura que quer ser anônimo de alguma maneira, né? Mas não dá pra ser anônimo. Ele é um senhor tímido, então eu já pedi entrevista. Ele, nessa condição da timidez e tal, de ficar ali no cantinho dele. Ele não quis, na época, gravar. Agora, o trabalho que ele faz é muito notável. Então, ele fez o reflorestamento dessa praça, plantando árvores frutíferas, muitas flores, variadas flores. Foi até ele também que me deu muda de dália. Eu sou muito agradecida a isso. Depois, espalhei as mudas de dália pra algumas conhecidas e amigas. E também tem ervas, tem boldo, manjericão, alecrim. Em alguma época, outra falha, né? Mas depois renasce. E de um tempo pra cá, faz já um tempo, ele tinha plantado cerejeiras. Ele plantou as cerejeiras, e agora as cerejeiras estão em flor. E é muito bonito ver isso, né? Uma pessoa que vocês imaginem, todo dia, ia lá na praça que estava abandonada, cavar, recolher as mudas, escolher, regar, né? Levar com um balde da sua própria casa, que é na rua, ali, uns 200 metros da praça, levar a cada vez vários baldes de água. Ele não tem carro, né? Nem levava com o carrinho de mão. E vai molhando as mudas, né? Pra elas crescerem, molhar ali, regar as plantas todas e as árvores. Ele é muito generoso, incansável nesse trabalho. Também a Eliana, querida Eliana Barbosa, o ajuda, deixando que ele pegue água, que a casa dela é mais próxima da praça, para que ele regue. E assim, as pessoas que passam ali, que transitam nessa praça, né? E moradores podem desfrutar desse ambiente tão agradável que se tornou essa praça. Essa praça, a referência dela é no topo da avenida, né? Paulo Azine. E é maravilhoso ter essa recuperação da praça, né? É feita por alguém que gentilmente dedica uma grande parte da sua rotina a fazer isso, né? Num trabalho silencioso, que afeta de maneira positiva a vida ali das pessoas, da comunidade. Então, hoje, este vídeo é uma forma de honrar a presença e o trabalho tão lindo do seu Tony. É realmente uma alegria muito grande. Parabéns, seu Tony, viu? E agora, ainda tendo as cerejeiras em flor, é uma vibração, assim, de energia muito bacana, muito boa. Então, vou ler um trecho de uma carta do livro. Cartas a um jovem poeta, do Rainer Maria Hill, que é um clássico. Este livro fez parte da minha juventude, com muita ênfase. Eu li e reli tantas vezes e até hoje, pra mim, é marcante. A minha edição é antiga, é de 1992 e saiu pela Global. Desses livros que a gente tem pra sempre na cabeceira. Então, é em homenagem ao senhor Tony. Quase anônimo, quase... Quase, porque não dá pra ficar anônimo, seu Tony. O que o senhor faz por nós... Só dá pra comentar com, assim, o coração é muito aceso de gratidão. Vamos ao trecho. Se, se agarrar a natureza, ao que ela tem de simples, a amildeza que quase ninguém vê, e que tão inesperadamente se pode tornar grande e incomensurável. Se possuir este amor ao insignificante, se procurar singelamente ganhar como um servidor, a confiança daquilo que parece pobre. Então, tudo se lhe há de tornar fácil, harmonioso e, por assim dizer, reconciliador. Não, talvez, ao intelecto, que ficará atrás, espantado, mas, sim, na sua mais íntima consciência, que vigia e sabe. Obrigada. Por favor, peço que deem um like, se inscrevam no canal, comentem. Lembrem-se, também, de agradecer, quando puderem, encontrarem o senhor Tony, porque nós temos essa praça aí, florida, tão gostosamente habitável, pelo trânsito que fazemos aí, e nós devemos isso ao senhor Tony. Muito obrigada, até o próximo vídeo.